Em Filancolo, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral prevê recenciar 94.787 eleitores a nível distrital. Informação avançada pelo Diretor Distrital do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Luiz Ungeni, indica para uma meta de 94.787 eleitores neste processo de recenseamento eleitoral que inicia no próximo 15 de março rumo às eleições gerais de 2024. A meta do distrito é de 94.787, mas porque o ano passado fizemos o licenciamento em todo o distrito, conseguimos 83.987. O desafio que temos é de 10.800. Temos que tudo fazer como brigadistas para alcançarmos esta meta. Zungeni afirma ainda que dificuldades que constituíram no processo de recenseamento eleitoral face às eleições autárquicas de 2023 para este ano foram ultrapassadas e não só. Tivemos dificuldades com as máquinas atrasadas, tivemos dificuldades de captação da fotografia ou da imagem, isto no processo anterior, mas desta feita as máquinas operaram devidamente, razão pela qual o tempo de duração da inscrição por cada cidadão, esperamos que também possa reduzir até sete minutos o tempo mais longo. O tempo médio vai ser de três a cinco minutos. Esta é uma grande vitória. E porque há consciência das dificuldades por se enfrentar durante o processo, Zungeni apela. Queria apelar que as dificuldades são enormes. Vamos para Xingonguene, para Mazzopane, para Chicomo, para Kekere A e B, onde provavelmente muitos que são jovens não conhecem, mas é a nossa origem. E aquelas zonas, para poderem ter o mesmo benefício que nós temos, depende de nós. Serão 45 dias que vão mudar Moçambique. Importa fazer referência que o processo de recenseamento eleitoral decorrerá de 15 de março a 28 de abril. Cerca de 53 salas de aula estão sendo construídas no distrito de Vilanculo, em resposta aos efeitos do ciclone Fred, que assolou o mesmo distrito no ano passado. O diretor distrital de educação em Vilanculo avança que deste número, cerca de 45 salas são de material convencional e oito são considerados espaços temporários. Estas salas farão a cobertura de cerca de 1.060 alunos do distrito de Vilanculo. Nós recebemos da parceria com a Unicef 53 salas, sendo 45 salas, são salas evolutivas e temos as restantes salas que são consideradas espaços temporários, onde vai fazer a cobertura de mais ou menos 1.060 alunos. Não só, as salas também estarão contempladas os sanitários, em algumas escolas, não em todas, mas em 10 escolas também serão construídos sanitários, mesmo no âmbito da resposta aos efeitos do ciclone Fred que se fez sentir no nosso distrito no ano de 2023. As 53 salas de aulas serão entregues ao distrito de Vilanculo, beneficiando deste modo as localidades de Vilanculo 7, Queuene, Mapinane e Belane. Este pacote vai beneficiar apenas o distrito de Vilanculo. É verdade que o parceiro também contempla ao nível da província alguns distritos, mas para este pacote de 53 salas vem mesmo para o distrito de Vilanculo. e as mesmas estão sendo construídas para melhorar ou para resolver os problemas de falta de espaços para o processo de ensino-aprendizagem. E também as salas contemplam os bancos e dizer que os espaços temporários de aprendizagem, os empreendedores usam o material localmente disponível, falo de cimbir, falo também da madeira, como também do zandinho-banho, tem madeira. Então, é um material localmente disponível que é usado para a construção, mas também tem uma estrutura resiliente. São salas muito bem construídas e contemplam toda a estrutura completa, quadros e bancos para permitir que as crianças possam ter um espaço escondigno para o processo de ensino-aprendizagem. O diretor distrital de educação, Florencio Vilanculo, diz ainda que apesar da paralisação das obras devido à tempestade tropical Filippo, as salas de aulas em construção poderão ser entregues dentro de três meses. É verdade que com a ocorrência agora, deste fenômeno, dessa tempestade que se fez sentir, houve alguma pausa. No entanto, assim que a situação se normalizar, os empreendedores, como já estão no distrito, já foram capacitados, já começaram a construir, eles retomam e dentro de três meses as obras serão entregues. Estão a falar de 53 salas, numa previsão de cada semana, pelo menos duas estão construídas. Também não é apenas uma empresa, são duas empresas que estarão divididas por escolas ou por localidades para a execução dessas obras. As 53 salas de aulas em construção no distrito de Vilanculo, são resultados de uma doação da Unicef. Pouco mais de 525.405 pessoas, 870 escolas e 149 unidades sanitárias poderão ser afetadas pelo ciclone Filippo, que está a fustigar o país esta terça-feira. A informação foi tornada pública pelo porta-voz do governo. Por conta desta tempestade tropical Filippo, estima-se que 525.405 pessoas, 870 escolas e 149 unidades sanitárias sejam ou poderão ser afetadas nas províncias, digamos, a província de Maputo, Gaza e Imbano Sofala e na cidade de Maputo. As descargas poderão elevar os volumes das águas no período compreendido entre 11 a 14 do mês em curso devido ao sistema. Prevê-se ainda inundações urbanas nas cidades de Kilimano, Beira, Vilanculo, Machixe, Xaixai, Maputo e Imatola. As bacias hidrográficas dos rios Buzi, Pungo, Alicungo, Zambeze, portanto rios Zambeze, bacias costeiras das províncias de Inhambane, ou melhor, da província de Inhambane, nomeadamente Sávil, Empopo e depois em Kumato, Umbeluzi e Maputo, poderão registrar incremento no escoamento registrando cheias de risco moderado a alto. Suaz garantiu ainda que as informações partilhadas pelo Iname são assertivas, por isso não há necessidade de dúvidas.